Meus amados, propósito geral, está em Gênesis 1, 28. Domine sobre répteis, sobre animais, sobre plantas. Deus fez o homem para dominar, mas não fez o homem para dominar outro homem. Então escute, todo o sistema político do mundo que queira oprimir o espírito humano vai falir. É por isso que o comunismo está falido. Olha o comunismo, olha que coisa linda, gente. Acorda, povo. Uma nação radicalmente comunista, a primeira coisa que ela faz é o quê? Fechar a porta de saída da nação. Ué, se o sistema é tão bom, podia deixar a porta aberta. Porque o cara que sai quer voltar. Porque as nações comunistas, a primeira coisa que fazem é fechar a porta de saída para o seu povo. Vamos aos exemplos? Na época do Muro de Berlim, Alemanha Ocidental Democrática. Alemanha Oriental Comunista. Da Alemanha Ocidental para a Alemanha Oriental, você vinha com um documento para passar. Da Alemanha Oriental para a Ocidental, campo minado, arame farpado, metralhadora. Se tentar se passar, era fuzilado. Hoje, Coreia. Coreia do Norte Comunista. Coreia do Sul, democrática, liberal na economia. Se um cara tentar atravessar a linha que vem da Coreia do Norte para a Coreia do Sul, é fuzilado pelos soldados. Se alguém da Coreia do Sul quiser sair, não tem problema. Cuba. Tão festejada, Dom Raton Fidel Castro. Tão festejado por Lula e sua Corriola. O negócio é tão bom, por que fechou a porta de saída? Se a coisa é tão boa, a porta de saída fica aberta, que ninguém quer sair. Agora, olha que coisa interessante. As nações mais democráticas do mundo, as nações mais liberais, têm que fechar a porta para não deixar a gente entrar. Você já parou para analisar? As nações mais liberais, mais poderosas, mais ricas, mais democráticas, fecham a porta de entrada. Porque senão explode a economia. Por isso que o americano bota um monte de barreira para entrar lá. O inglês também. O mercado comum europeu. Por quê? Se isso fosse ruim, quem é que ele queria ir? Nego vai a nado. Aí ir coiote. Tenta atravessar do México para a América. Por quê? Pensa, irmão. Pensa. Pensa, meu irmão. Toda tentativa de oprimir o espírito humano não dá certo. Olha a Venezuela do jeito que está. Olha lá. Um desgraçado massacrando um povo. Olha lá. Cultuado pela esquerda brasileira. Aplaudido pela esquerda brasileira. Olha lá. Olha o que o desgraçado está fazendo lá. Massacrando o seu povo. Nenhum sistema de governo que impeça a liberdade do homem dar certo. Você quer morar numa favela com o direito de ir e vir do que morar num palácio onde você não pode sair. O espírito humano foi feito para ser livre. O espírito humano foi feito para ser livre. Obrigado.